Brasil afora. Legal, e eu faço uma visita ao Jardim Botânico em Curitiba. Criado a imagem dos jardins franceses, o Jardim Botânico estende seu tapete de flores aos visitantes logo na entrada. Um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba. Foi inaugurado em 1991. A estufa, em estrutura metálica, abriga espécies botânicas que são referência nacional. Além de uma fonte de água. A mata nativa está ponteada de trilhas. O jardim visto de cima parece um labirinto. E tem espaço para exposições. Biblioteca e auditório. Ok, Jardim Botânico de Curitiba, eu recomendo. Brasil afora. Brasil afora.